Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. Lembre de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar o seu comentário. É muito importante que você comente porque a gente sabe o que pode produzir aí pra frente. Sabe uma pergunta também muito comum que a gente recebe aqui? É se dá pra viver de renda com fundos imobiliários. Olha, com absoluta certeza sim, desde que você pense que é um processo longo, gradual e crescente. Você começa a comprar suas cotas, vai acumulando patrimônio, vai recebendo rendimentos mensais, reinvestindo esses dividendos, pegando parte do seu salário e trazendo também aqui pra dentro da carteira. E essa bola de neve vai crescendo e você vai criando aí cada vez mais fluxo de caixa que vai permitir com que você pague as despesas da sua casa. Comece devagar, entenda que aquele primeiro investimento talvez mal dê pra você comprar uma pizza, mas depois você começa a comprar pizza, o sanduíche, a churrascaria com seus amigos, ir ao cinema e começa aos poucos perceber que pode inclusive ir para outras contas da sua casa. A conta do aluguel, a conta da energia, da água, do condomínio, enfim. Quando você menos perceber, você vai ter todas as suas despesas sendo pagas pelos fundos imobiliários. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer. Isso não quer dizer que você já deve, logo no primeiro processo de acumulação, já começar a consumir essa renda. Porque senão não vai dar certo, porque você vai estar deixando de reinvestir os dividendos. Então é muito importante que todos os rendimentos de fundos imobiliários nessa primeira fase de acumulação seja realmente para comprar mais cotas. Essa fase pode durar 10, 15, talvez até 20 anos. Eu sei que dói um pouquinho falar que vai demorar 10, 15 anos pra você formar um patrimônio relevante. Mas tenha paciência um dia de cada vez que você vai conseguir. Nesta segunda fase, aí sim é da fruição, é a capacidade que você tem de usar os seus rendimentos. Eu conheço várias pessoas que já estão também nessa fase e optaram por não trabalhar. Respeito. Eu acredito que tem pessoas jovens que ainda devem, podem continuar a trabalhar. Aí é de cada um. Tem pessoas que já se aposentou com os fundos imobiliários, vivem só nos seus dividendos e optam por viajar ou ter uma atividade muito leve, uma atividade laboral, de trabalho muito leve. E outros preferem continuar com uma vida ativa, trabalhando e mesmo assim continuando a reinvestir os seus dividendos. Eu particularmente gosto mais desse segundo caso. Acho que pra quem é jovem, poder trabalhar é muito bom. Continuar produzindo pro país, pras pessoas, gerando empregos. Isso é muito importante. Então pense sobre isso, de que é possível, mas não é mágico. Não fantasie na sua cabeça que da noite pro dia você vai magicamente pagar as despesas da sua casa. É possível desde que você respeite o fluxo de crescimento na quantidade de cotas, no reinvestimento dos dividendos, buscando sempre fazer boas escolhas, revisando a sua carteira de tempos em tempos pra que você consiga atingir esse plano. Tá bom? Então sim, é possível. Fique de olho sempre no nosso conteúdo aqui, que a gente traz para os investidores iniciantes e pra aqueles que estão aí nesta jornada, nesta longa caminhada até a independência financeira. E olha só, esse vídeo combina muito com uma planilha vida financeira que eu fiz alguns anos atrás. Eu acho que foi uma grande oportunidade das pessoas conseguirem projetar melhor seus investimentos e a sua capacidade de aposentadoria. Então acessa aqui embaixo, planilha vida financeira. E não conto pra ninguém, mas é de graça. Vai lá! Mais uma vez, obrigado. Lembre-se de pegar todo o conteúdo disponível, que a sua disponibilidade aqui pra vocês. Curta o vídeo, deixe um comentário. E mais do que isso, se inscreva no canal e compartilhe com amigos. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí